Eu tô fazendo meia receita, receita que vai estar no Caracteres é uma receita inteira, mas ela é bem grande, dá um bolo bem grande. Bem grande, né? A que tá no nosso Instagram tá lá completa. Exatamente, a receita é completa. Aqui eu tô fazendo meia receita, aqui eu tô usando duas maçãs, que dá mais ou menos 200 gramas. E o tamanho da maçã que eu tô usando é uma maçã pequena, que ela dá em média 100 gramas. Mas se você for utilizar mais aqui, eu tô usando 200 gramas de maçã, tá? E aqui eu tenho manteiga, são só 30 gramas de manteiga. Vamos aqui, esse aqui. Quer esse aqui ou esse? Tanto faz, você é que me diz. Melhor. Pronto, vamos lá. Eu vou colocar aqui essa manteiga. A manteiga é só mesmo pra dar aquela primeira passada nessa maçã. Vamos derreter essa manteiga. Ok. Derreteu a manteiga, eu vou colocar essa maçã. E ela vai dar uma douradinha, uma fritadinha e dá uma amolecida também. Amolecida, né? Exato. E aí, nessa sequência, a gente vai colocar o açúcar. Essa é a primeira. Até pra comer ela dessa forma, é boa, né? Com uma canelinha naquela... Com canela, exato. Com um outback, tem uma maravilhosa que a gente come depois. Você faz essa maçãzinha caramelada. Ah, eu não vou fazer a receita do bolo todo. Faz a maçã caramelada e coloca num bolo amanteigado simples. Coloca uma canelinha por cima. Um sorvete em qualquer coisa, fica um charme. Ah, então serve um coriga pra uma sobremesa. Exatamente. Então, rapidinho aí, você vai receber... Naquele bolo que eu te mandei naquele dia, eu fiz com a maçã caramelada e por cima, eu ainda coloquei o caramelo salgado. Que inclusive a gente já fez ele aqui no programa. Já fez aqui no programa, né? Tá, já tá no Instagram, já tem a receita que você pode adicionar nele, né? Exatamente, colocar como calda por cima do bolo. Certo. E aí, agora eu já derreti aqui a manteiga, vou colocar essa maçã. Ok. Fiquem ligados que maçã, ela fica preta muito rápido, né? Ela escurece rápido, né? Ela escurece muito rápido, ela oxida. Então, deixa pra cortar a maçã em cima da hora. Em cima do preparo, né? Em cima do preparo, porque senão ela vai ficar oxidando. Saide, quando eu vou fazer salpicão, e aí eu tenho que cortar os ingredientes logo, né? Que eu deixo, eu sempre coloco, eu quero saber se sim ou não. Coloco a maçã de molho num pouquinho de vinagre com açúcar, pra ela não escurecer. Exatamente. Pode ser feito assim? Pode, retardo, retardo. Ou vinagre ou limão. Ou limão? Limão. Pronto. Dá uma retardada na oxidação dela, aí ela não vai ficar preta tão rápido. Certo. Aí tá dando aquela leve fritadinha, né? Fritadinha mesmo, eu vou... Na maçã, né? Exatamente. Vai pegar bem o gostinho também da manteiga. Da manteiga. E aí essa maçã vai dar uma amolecida. Aham. Eu só vou colocar o açúcar quando ela já tiver daquela leve, né? Cozida nela. Se tiver mais amolecida, aí a gente acrescenta o açúcar. Porque o açúcar, se ele passar muito tempo do ponto, ele vai amargar. Vai amargar. O caramelo amarga, né? Se demorar muito tempo no fogo. Se demorar, né? Você explicou até o ponto. A gente vai... Vou pedir até pra Larissa depois pegar o vídeo do caramelo e acoplar logo em seguida, que a pessoa pode usar o caramelo. Exato. Ela pode pegar a receita e botar junto com o bolo pra quem quiser colocar em cima, né? Perfeito. Ela vai meio que cozinhar mesmo aqui nessa manteiga. Ela vai soltando um pouco de água da própria fruta. E aí eu não paro de mexer porque a manteiga também queima, né? Com certeza. E aí a gente fica mexendo aqui. Se eu perceber que tem um lado que tá escurecendo rápido, a gente vai... O cheirinho subiu aqui já. Já tá exalando aqui o perfume. Exato. E aí, quando você vê que ela vai ficando bem amarelinha, né? Exatamente. Ela vai começando a dar uma amolecida também. Se você quiser até na hora espetar um garfo pra ver se já tá entrando macio, se o garfo não tá com dificuldade pra espetar o garfo. Pode fazer esse processo aqui no fogo um pouquinho mais alto também. Sai de banana também? Pode ser. Esse processo? Porque a banana é bem mais mole, né? É, só que a banana é rápida, né? Ela não vai demorar esse tempo todo. Entendi. A banana é colocou. Baixar aqui um pouquinho o fogo. Baixei o fogo, Lia? Baixou, baixou. A banana é colocou. É, a banana é super rápido. E já pode. Na época da, antes da Páscoa, eu fiz uma, eu fiz uma maratona de lives no meu Instagram, né? Ensinando receitas para a Páscoa. Eu vi, eu vi. E uma delas eu ensinei, um ovo de banoffee. Ah, eu adoro. Que era com banana caramelada. E era exatamente esse mesmo processo. Só que a banana é rapidinho. A fruta que eu mais gosto é banana. Eu sou louca, alucinada por banana. Eu acho banana uma das frutas, assim, mais versábeis. A gente come ela na comida. Perfeita ela. Ela com doce, com salgado, com tudo. Com doce, com salgado, com farinha, com feijão, com arroz. Olha, quando faz um franguinho assado, com baião de dois, pede uma banana. Banana do lado. Pede uma bananazinha do lado. Lia, meu pequeno, meu menor, o Pedro, que todo mundo que me acompanha no Instagram conhece. Porque na hora da minha live, ele chega lá. Ele chega, aparece, né? Ele entra, vai lá. Ele adora comer com banana. E gosta? Porque ele me vê fazendo isso, bota no arroz, na comida, no prato. Aí na hora que ele olha, mamãe, a minha banana. Aí eu corto as rodelinhas e já coloco no prato dele. Que maravilha. Olha, e aqui nesse ponto, caramelada, com a crocânciazinha da noz, dá um charme. Fiquei resistível, né? Mas se não quiser, não gostar de nozes, preferir castanha, ou amêndoas, ou o tipo de castanha que você preferir, pode ficar à vontade. Ok, então vamos lá. Ok? Vamos lá. E aí aqui agora é uma receita feita no liquidificador. Bem prática, né? Bem prática, exatamente. Certo. Eu vou colocar aqui os ovos. Os líquidos, né? Exatamente. Os ovos. Certo. Eu vou botar todos os líquidos. Certo. Eu vou colocar aqui os pátalos pra você, pra colocar o mel. O mel. E é bom que é um bolo de liquidificador, viu? Rapidinho. Super rápido. E você faz em casa aí, pra aquele cafezinho delicioso. O óleo. E aí o óleo, quando você vai fazer um bolo com óleo, prioriza por não utilizar óleo de soja. Ah, é? Porque o óleo de soja, ele tem um sabor residual muito forte. Ah, muito forte. E esse sabor vai pro bolo. Milho, canola. Milho, canola. Certo. Girassol. Girassol, que são óleos mais neutros, tá? Aham. E aí eu vou primeiro, vou bater essa mistura aqui com as maçãs. Certo. Tá? Aqui eu tenho 200 gramas de maçã, mas na receita completa são 400 gramas. Certo. Aí bate primeiro essa parte, né? Bate isso aqui. Pronto. Bem batidinho, pra desmanchar a maçã mesmo. Agora, bati essa mistura, eu vou acrescentar os açúcares. Os açúcares, né? O mascavo. O mascavo e o açúcar branco. O açúcar refinado branco. Branco, exatamente. Bate de novo, certo? Bate de novo. Certo. Isso que a gente tá fazendo, esse bolo que a gente tá fazendo, ele é um bolo que a gente, ele é feito pelo método direto, que é um método de preparo de bolo, que é exatamente onde você faz duas misturas. Mistura todos os líquidos da massa e depois mistura os secos e aí junta no final. No curso a gente aprende o que é isso? Método direto, indireto, tudo isso. Método direto, método cremoso. Até, até, eu vou me inscrever nesse ano, gratuito aí, porque vez em quando eu gosto de... Eu não sou muito fã, assim, da parte de... E nem tenho muita técnica nessa parte de confeitaria, né? Faço uns bolinhos lá em casa e tudo, mas com técnica, assim, eu acho que eu vou começar a me aperfeiçoar. E os bolos de método direto, que são esses, que só de mistura, esse é que a gente tá usando o liquidificador por conta da maçã. Ah, da maçã. Nós suponhamos que não fosse um bolo com uma fruta que precisasse ser triturada. Posso fazer na mão. Podia ser todo na mão. Olha que bacana. Entendeu? Bate de novo. Vamos lá. Prontinho. Prontinho. Essa parte aqui já tá pronta. Vou colocar o bolo. Agora, você vai incorporar ela aqui no trigo, né? Exatamente, no trigo. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui a farinha de trigo, eu tenho fermento e bicarbonato. Pronto. Era aí, eu ia perguntar antes, mas eu disse, eu vou esperar na hora. Por que a junção dos dois? Qual o efeito do bicarbonato junto ao fermento na massa? Pronto. Quando a gente vai fazer um bolo que ele pega só bicarbonato, o bicarbonato, ele tem uma ação de fermentação muito rápida. Então, quando eu boto, imagina quando a gente pega o bicarbonato e coloca num leite ou numa água, ele ferve. Até mesmo quando a gente bota soluçõezinhas pra poder fazer limpeza. Exatamente, ele serve, ele ferve na hora. Então, o bicarbonato, ele tem uma ação de... ele fermenta muito rápido. Então, ele tanto vai rápido, ele tem a ação rápida, como ele perde a ação rápido. Então, o fermento em pó, ele vem junto com o bicarbonato. O bicarbonato, ele vai agir junto com os ingredientes ácidos que tem na massa, na parte líquida. E o fermento, ele segura essa rapidez do bicarbonato e aí ele dá mais tranquilidade pra massa crescer. Tanto o bicarbonato, ele vai agir junto com esse açúcar mascavo, ele vai deixar esse bolo mais moreninho. Ah, que legal! Ele tem toda essa ação pra deixar esse bolo tanto na cor como na fermentação. Que dica bacana! E aí agora a gente vai simplesmente misturar esses ingredientes aqui. Ao trigo, né? Ao trigo. E aí eu faço isso em duas vezes só pra facilitar mesmo, pra incorporar, pra... Pra mexer também no derramar o líquido, né? Exatamente. Aí vai com o fuê e vai incorporando aos poucos. Se você quiser eu vou botando aqui pra você, posso? Pode acrescentar. Já pode ir. Pode todo, né? Pode. Pronto. Coloquei aqui. Certo. Vou pegar aqui até a forma já untada. Não, você vai botar o desmoldante. Vai botar o desmoldante. Antes de procurar o desmoldante pra você. E aqui eu tô mexendo só pra tirar os gruminhos mesmo. Nada de... Não é bater, nem nada aqui não. É só... A maçã já entra aí? Não. Não? Na forma. Ah, na forma! A gente vai intercalar ela aqui. Ah, certo. E aqui se eu quiser colocar a castanha... Ou nozes. Ou nozes. Dou uma leve picada nelas aqui. Poderia picar na tábua, mas... Na faca. Na faca. Mas é como a nozes ela quebra bem facinho. E aí a quantidade a gosto. Aí tu vai me dizendo que eu tô picando nozes aqui prontinho. Pronto. Eu acho que tá bom, Linha. Tá bom, né? Pronto. Tá assim. Misturamos aqui... Nozes pra dar uma crocância. Pra dar uma crocância. Agora eu venho com a assadeira. Com a porra, né? Com o desmoldante que ela sempre mostra aqui. Tô usando aqui uma assadeira decorada, mas você pode fazer... Olha, gente, ó. Coraçãozinho aqui. É de coraçãozinho, né? Você pode fazer, inclusive, e esse bolo, ele tem estrutura pra ser um bolo montado. Ah, é? Se você quiser fazer um bolo decorado, botar um recheio neutro de creme, alguma coisa, dá pra fazer também. E aí, ó. Eu dou a borrifada aqui. Com desmoldante. Com desmoldante. Verdade, não amarela a forma da gente. É perfeito. É a perfeição, né? Eu sou quase que embaixadora do desmoldante aqui. É mesmo que eu conheci o desmoldante com você. Mas se você não tem desmoldante aí na sua cozinha, eu não tenho isso. A boa e velha manteiga com farinha, né? Manteiga com farinha, mesma coisa. O desmoldante só é mais prático. Pra quem trabalha com isso, no dia a dia, a praticidade do desmoldante é... E aí, agora a gente vai colocar esse... Por favor, eu vou fazer. Colocar essa massa aqui na assadeira e aí eu vou colocar. A metade da massa, a metade no olho, né? Aham. Coloquei aqui. E aí eu venho com a maçã caramelada. Ó, você vê que ela deu uma esfriada? E aí ela cria aqui, ó. Um caldinho de açúcar com manteiga. E com a... Com a... O suco da própria fruta, né? E aí, ó, você vai... Jogando aí na metade da massa. Jogando aqui na metade da massa, espalhando. Você pode deixar um pouquinho também pra depois servir em cima do bolo. Colocar, né? Um pouquinho em cima. Pronto. Inclusive eu vou deixar pra botar na tua... Pronto. Deixei pra gente botar na tua fatia. Na fatia. Na minha generosa fatia. Exatamente. E aí você coloca aqui essa maçã e espalha no diâmetro do bolo todo pra ninguém ficar com algum pedaço sem maçã. Pronto. Né? É verdade. É verdade. Na hora de partir no meu não tinha maçã. E aí... Ui! Opa! Aí aqui você vem com o restante da massa. E cobre. Você quer o forno pré-aquecido em quanto? Aqui eu tô em 180. Perfeito. Quanto tempo de forno? Em média, 40 minutos. Mas depende do seu forno, tá? Depende do forno de cada um, né? Depende do forno. Porque tem forno que é mais rápido, outros vai demorar mais. É verdade. Olha, eu fiz meia receita e me deu essa assadeira. Essa assadeira é bem grande. E ainda vai crescer, né? Ele vai crescer, exatamente. Eu preciso deixar esse espaço pra...